Aqui no meu forró Aqui no meu forró Eu te desço, não tem rei Ao asso hots Aqui no meu forró Eu te desço, não tem rei Ao arrive Aqui no meu forró Eu te desço, não tem rei Ao asso hots Ao asso hots Então eu tô aqui Chega pra cá Vem, vem me manzinho Ficou chaneio E até aqui Chega pra cá, menina assim, encaixa nele e dá aquele Aqui no meu forró a gente dança, não tem jeito Balanço os peitos, balanço os peitos Aqui no meu forró a gente dança, não tem jeito Balanço os peitos, balanço os peitos Aqui no meu forró a gente dança, não tem jeito Balanços peitos, balanços peitos Aqui no meu barro, olha aqui, se não tem rei Balanços peitos, balanços peitos Aqui nesse barro não tem rei que não me liga Eu não fiz ele, nunca fiz Alô, parceiro, até aqui no paredão Alô, André, alô, Camila, paredão, vamos juntos Balanços peitos, balanços peitos Aqui no meu barro, olha aqui, se não tem rei Balanços peitos, balanços peitos Chega pra cá Vem de você, encaixa meu e dá aquele rei de rega pra cá Vem de você, encaixa meu e dá aquele rei de rega pra cá Vem de você, encaixa meu e dá aquele rei de rega pra cá Vem de você, encaixa meu e dá aquele rei de rega pra cá Aqui no meu barro, olha aqui, se não tem rei Balanços peitos, balanços peitos Aqui no meu barro, olha aqui, se não tem rei Balanças os peitos, balanças os peitos Aqui no meu corró eu te danço com o trem rei Balanças os peitos, balanças os peitos Aqui no meu corró eu te danço com o trem rei Balanças os peitos, balanças os peitos Meu parceiro, tô em CD, que é o Júlio Júlio Vai balançar os peitos, menino Se eu coloco a ficha em nome de Aperma dos Sonhos, eu vou falar, viu? Cuidado nesse seu tempo que você leva pra sua casa, rapaz Alô, Alex, hein, na pisana, tamo junto, hein? Olha essa aqui, hein? Olha que eu tenho um colega que é mentido, amigão E toda festa que eu faço, ele vem me dar a mão Patrocina a bebida, tira gosto de montão E eu já tô desconfiado com o coração na mão Ele chega lá em casa, alegria de montão Quando o visto é seu local, liga logo o paredão Com carinha pra calé, que parecendo um vigoré E eu não bebi no cervejo, ele de oi na mulher Ele de oi na mulher, ele de oi na mulher Rapaz, com um amigo desse cabelo no Brasil Vem me igual, viu? Fala meu parceiro, Tôxinha Soutrila Meu parceiro, Rofinho, pelo sonho Olha que eu tenho um colega que é mentido, amigão E toda festa que eu faço, ele vem me dar a mão Patrocina a bebida, tira gosto de montão E eu já tô desconfiado com o coração na mão Ele chega lá em casa, alegria de montão Quando o visto é seu local, liga logo o paredão Com carinha pra calé, que parecendo um vigoré E eu não bebi no cervejo, ele de oi na mulher E eu não bebi no cervejo, ele de oi na mulher Rapaz, um amigo desse eu não quero nem pintar de ouro Alô, porra, já Essa é mais uma pra tocar no paredão Olha que eu apareceu, tá nesse paredão Ai, meu Deus Olha só, olha só, lindo Essa é mais uma do forró da ponte papai É nessa porra, não é? E dizem por aí que o velhinho é arrochado Mas se você é azulzinho, o coitado tá lascado O bovinho é sarado, todo mundo já comenta O que o novinho faz, o velhinho não aguentar E dizem por aí que o velhinho é arrochado Mas se você é azulzinho, o coitado tá lascado O bovinho é sarado, todo mundo já comenta O que o novinho faz, o velhinho não aguentar E pode ter notado cem É nota de cinquenta mais do que o novinho faz O velhinho não aguentar E pode ter notado cem É nota de cinquenta mais do que o novinho faz O velhinho não aguentar E pode ter notado cem É nota de cinquenta mais do que o novinho faz O velhinho não aguentar E pode ter notado cem É nota de cinquenta mais do que o novinho faz O velhinho não aguentar Me dizem por aí que o rei é arrochado Mas se você é zanzu, doitado pra lascar É o povisionçarar, todo mundo já comer O que o nome é o pai, sou o velhinho não agrauta Me dizem por aí que o rei é arrochado Mas se você é zanzu, doitado pra lascar É o povinho, sou o velhinho não agrauta É nota de 50, mas o que o nome é o pai, sou o velhinho não agrauta Me dizem por aí que o rei é arrochado Se você é zanzu, doitado pra lascar O que o nome é o pai, sou o velhinho não agrauta Botei nota 100, é nota de 50, é mais de um domingo, faz um velhinho na vagueta Botei nota 100, é nota de 70, é mais de um domingo, faz um velhinho na vagueta Eita! Meu parceiro Caminal Brito, paredão da condição Meu parceiro Jameis Paredão Ah, paredão de 4x aqui Meu parceiro Jameis Paredão da Vida, minha turma, vou te pôr lá Eu sai da frente e abre espaço, que hoje o baila aqui é dela Essa mina é porra louca, ela é fria, é velha Essa mina é porra louca, ela é fria Eu sai da frente e abre espaço, que hoje o baila aqui é dela Essa mina é porra louca, ela é fria, é velha Opa, velho e planta, se vai quicando e tacabum Ô, tacabunda na canela, que cano, que cano Ô, tacabunda na canela, que cano Ô, tacabunda na canela, que cano, que cano Ô, tacabunda Sai da frente e abre espaço que hoje o baile aqui é dela Sai da frente e abre espaço que hoje o baile aqui é dela Semina é porra louca, ela é dia do baile aqui Semina é porra louca, ela é dia do baile aqui Sai da frente e abre espaço que hoje o baile aqui é dela Semina é porra louca, ela é dia do baile aqui Você vai cagando e tacabula Taca a bunda na canela, taca a bunda Oi, taca a bunda na canela, taca a bunda Que 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 que. Que 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 vai? Que 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 de. É no estomcar, Uruja. É pra tocar no paredão menino. Vamos no parceiro, vamos no paredão. Paredão, vão contar um som para o JV. Por que você tem ouvido a língua do pão E tá que mentira pra nos separar Mas se quiser voltar pra me amar de novo Nas dias era tudo pra recomeçar E saiba que eu estou com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Que nessa história eu vi você é viva E essa peça eu vou desmascarar Eu quero ver quando a bomba estourar E descobrir que a gente voltou O Zé Pobinho vai se chatear E quem vencer foi o nosso amor Eu quero ver quando a bomba estourar Se quiser voltar pra me amar de novo Nas dias era tudo pra recomeçar E saiba que eu estou com a consciência limpa Eu não fiz nada e posso provar Eu não fiz nada e posso provar E quem vencer foi o nosso amor Meu parceiro é o meu parceiro Eu não fiz nada e posso provar 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 Essa mulher Esse carro não é meu Esse carro não é meu É de um vizinho que mora perto Esse carro não é meu Esse carro não é meu É de um vizinho que mora perto Se carro não é meu, se carro não é meu É de um vizinho que mora perto do meu Se carro não é meu, se carro não é meu É de um vizinho que mora perto do meu Desculpa meu amor, tô aqui pra te dizer Eu menti, mas foi por eu querer você Você não foi sincero, vou falar na sua frente Seu endereço fez entrar na sua mente No carrinho do nome, o endereço bem gostava O homem que te fez uma pessoa amada Foi uma santa a noite, este meu vizinho a pé Mas que loucura pra pegar essa mulher Se carro não é meu, se carro não é meu É de um vizinho que mora perto do meu Desculpa meu amor, se carro não é meu É de um vizinho que mora perto do meu Esse carro não é meu, esse carro não é meu É de um vizinho que mora perto do meu Esse carro não é meu, esse carro não é meu É de um vizinho que mora perto do meu É de um vizinho que mora perto do meu É de um vizinho que mora perto do meu É de um vizinho que mora perto do meu É de um vizinho que mora perto do meu É de um vizinho que mora perto do meu Que vive de orgulho, morri de saudade Só um dia amor, vive sem felicidade Que vive de orgulho, morri de saudade Só um dia amor, vive sem felicidade Que vive de orgulho, morri de saudade Só um dia amor, vive sem felicidade Que vive de orgulho, morri de saudade Só um dia amor, vive sem felicidade Alô minha amiga da Núbia, bota pra tua fé na AKUFM Meu parceiro Tom X, sua nebridade Você vem me dizendo que não tá mais me querendo E que já foi, que acabou Me fala que já tá com o outro E já foi superada a nossa história de amor Mas sempre que bebe, liga e fala pra sua amiga Que me ama e que não me esqueceu Não escuta a voz do coração E com todo orgulho, para que o nosso amor morreu Quem vive de orgulho, morri de saudade Só um dia amor, vive sem felicidade Quem vive de orgulho, morri de saudade Só um dia amor, vive sem felicidade Quem vive de orgulho, morri de saudade Só um dia amor, vive sem felicidade Quem vive de orgulho, morri de saudade Só um dia amor, vive sem felicidade Quem vive de orgulho, morri de saudade Esse é mais um até nós Onde tá a hora em que eu conheci a danada Naquela madrugada E conversamos no carro e partimos pro motel E tá, ela me levou ao céu E tem aquele velho escutado Que diz que meu cara não tem coração Agora foi cair na ficha Depois que eu dei de cara no chão Não era paixão, muito menos amor Era só transa de paz do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa de paz do cobertor Onde tá a hora em que eu conheci a danada Naquela madrugada E conversamos no carro e partimos pro motel E tá, ela me levou ao céu E tem aquele velho escutado Que diz que meu cara não tem coração Agora foi cair na ficha Agora foi cair na ficha Depois que eu dei de cara no chão Não era paixão, muito menos amor Era só transa de paz do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa de paz do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa de paz do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa de paz do cobertor Não era paixão, muito menos amor Era só transa de paz do cobertor Alô, J.P.S.O.S. Alô, J.P.S. 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 Eu tô daquele jeito, só bota no brazão É derrubando o boi na faixa e a morena no colchão Aqui é só derrubando o boi na faixa e a morena no colchão Eu demorei pra te esquecer, mas te esqueci E agora, por essa tensão, eu tinha abandonado o meu sal e meu rival E agora eu vou derrubar o boi na faixa e a morena no colchão Aqui é só derrubando o boi na faixa e a morena no colchão Aqui é só derrubar o boi na faixa e a morena no colchão Eu demorei pra te esquecer, mas te esquecer E agora eu vou derrubar o boi na faixa e a morena no colchão Só botando pra sala, derrubando, põe na peste e a morena no caixão Cadu-se a mulherada que o dança tá de volta Ai, 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 ai Cadu-se daquele rei, só botando pra sala, derrubando, põe na peste e a morena no caixão Amor, minha turma, todos falantes, moleque, tamo junto, hein, papai É nóis Meu parceiro, menos, todos são nóis, tamo junto, RKT Eu sei que você não ama mais ninguém Que ela tá bom do jeito que tá Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só despeço tendo mais uma vez, amor, me causa esse valor Investi em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investi em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Seu coração tá machucado demais, não acredita no amor Eu só despeço tendo mais uma vez, amor, me causa esse valor Investi em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz Eu prometo te fazer feliz Investi em mim, aposta tudo em mim Eu prometo te fazer feliz 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 E ela é ligeira, o nome dela é Merenice Com essa vaqueira, até a manta leva chifre E ela é ligeira, o nome dela é Merenice Por isso eu tô no mar, tô me embriagando Eu bebo até cair Tá namorando e tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enrolando Traído, namorado e eu Tá namorando e tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enrolando Traído, namorado e eu Alô, mulher bombada, sou Merenice Ela é Merenice Com essa vaqueira, até a manta leva chifre E ela é ligeira, o nome dela é Merenice Com essa vaqueira, até a manta leva chifre E ela é ligeira, o nome dela é Merenice Por isso eu tô no mar, tô me embriagando Eu bebo até cair Tá namorando e tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enrolando Traído, namorado e eu Tá namorando e tá ficando Com outro cara aí que não é eu Ela também tá me enrolando Traído, namorado e eu Alô, Javi, todos os anos Alô, Deserrinha de São Anjos Meu parceiro, Lágra Sousa Com a boa infidade Meu parceiro, JP Son Com a boa da Bahia, prepara que vai estar chegando Lá do iPhone, do iPad, do Wi-Fi Vem pro caminhão do papai, mamãe Essa é mais uma que tá no seu de novo Com o capricho, papai Tem que respeitar, tem que respeitar A empresa que eu fiz Vai, mercado, Lins E larga o iPad, do iPhone, do Wi-Fi E vem, cai no calinho do papai Ou larga o iPad, do iPhone, do Wi-Fi Vem, cai no calinho do papai Com o iPhone, você pode se dar mal Perder todo o seu tempo no namoro virtual Com o iPad, você pede, mas não tem Amor no escurinho, só comigo, meu bem É pura ostentação, não tem preocupação Olha comigo, luxa e zoada de carrão Com o visor de lá de me dito guardão E larga o iPad, do iPhone, do Wi-Fi E vem, cai no calinho do papai Ou larga o iPad, do iPhone, do Wi-Fi E vem, cai no calinho do papai Eu disse, larga o iPhone, do iPad, do Wi-Fi Vem, cai no calinho do papai Ou larga o iPhone, do iPad, do Wi-Fi E vem, cai no calinho do papai É pra tocar no paredão, meu parceiro ator do paredão Meu parceiro tec no paredão, a boteca e a vida paredão, tamo junto Larga o iPhone, o iPad e o Wi-Fi E vem, cai no calinho do papai Larga o iPhone, o iPad e o Wi-Fi E vem, cai no calinho do papai O iPhone, você pode se dar mal Pega todo o seu tempo no namoro virtual O iPad, você pede, mas não tem Namoro escurinho, só comigo, meu bem É pura tentação, não tem preocupação Mulher comigo, no chão, só anda de carrão Uma vez hoje que leve, me deram no paredão Larga o iPhone, o iPad e o Wi-Fi E vem, cai no calinho do papai Larga o iPhone, o iPad e o Wi-Fi E vem, cai no calinho do papai Larga o iPhone, o iPad e o Wi-Fi E vem, cai no calinho do papai Larga o iPhone, o iPad e o Wi-Fi E vem, cai no calinho do papai Vem, cai no calinho do papai, mamãe Olha o pinzinho do papai Olha o pinzinho do papai Vem, cai no calinho do papai Vem, cai no calinho do papai Alô, Paché! Você por roga, fecha? Valente, amor! Passa o dia, vem a noite, eu estou só Cada dia que passa a saudade aumenta Passa o dia, vem a noite, eu estou só Cada dia que passa a saudade aumenta Te quero amar com o limite, amor Te abraçar e falar no seu ouvido Te quero amar com o limite, amor Te abraçar e falar no seu ouvido Que o meu coração chama por você Minha vontade é te beijar e te dizer Que o meu coração chama por você Minha vontade é te beijar e te dizer Eu amo você Afonso Guita! Oh, sentimento! Passa o dia, vem a noite, eu estou só Cada dia que passa a saudade aumenta Passa o dia, vem a noite, eu estou só Cada dia que passa a saudade aumenta Te quero amar com o limite, amor Te abraçar e falar no seu ouvido Te quero amar com o limite, amor Te abraçar e falar no seu ouvido Que o meu coração chama por você Minha vontade é te beijar e te dizer Que o meu coração chama por você Minha vontade é te beijar e te dizer Que o meu coração chama por você Pra enxergar os corações Sem uma roda pê, pra falar de amor Meu brazão, o que é a divulgações Fica ligado em divulgações É o Manoel Cedês, o Manoel Cedês vai divulgando o mar Eita, menino! E essa daqui também tá no nosso repertório novo, hein, papai? Sem sucesso a gente toca Vou tocar Vou tocar meu forró Pra você dançar e o chão levanta Forró e o meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu vou arrochar o nó Venha pra cá Fica aí parado Nas pedindo Eu já penso o lugar Porque eu já contigo Esse pancadão Tenho com a memória E não vai sair Manoel Cedês O link da guitarra Do teclado Senta a voz Quem quiser dançar Venha dançar com nós Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar e o chão levanta Põe o meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Vou tocar Vou tocar Meu forró Pra você dançar e o chão levanta Põe o meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Quando eu toco esse meu forró Todo mundo dança e eu vou arrochar o nó Venha pra cá Não fique aí parado Vou tocar os brilhinho de roxa Dança um milhado Quem já curtiu Esse pancadão Ficou na memória E não vai sair Mas não me ouço O link da guitarra Enquanto a cada solta a voz Quem quiser curtir Venha dançar com nós Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar e o chão levanta Põe o meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Eu vou tocar Meu forró Pra você dançar e o chão levanta Põe o meu forró Vou tocar Dança, dança, dança sem parar Todo mundo dança Todo mundo dança